Fala meu povo, tudo jóia? Como é que vocês estão? Nós estamos bem por aqui e hoje é um dia bem importante para nós, para a gente que está nessa vida no sítio buscando autonomia e principalmente alimentar. Hoje vamos fazer, plantar nos canteiros o nosso alho para o ano todo. Então esse é o terceiro ano que a gente faz isso. Faz uma boa plantação assim já meio que planejada para que dure para o ano todo e a gente não precise comprar alho no mercado. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Aqui fica o tesouro, onde a gente guarda as sementes de alho, os dentes de alho, né? E também guardamos as nossas cebolas, de um ano para o outro também, assim como o alho. Essa nossa autossuficiência de inseguridade. Olha quanto! Dá uma... não. O ano passado produziu muito, 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 muito... Olha! Então hoje a ideia é separar os melhores para poder plantar os mais bonitões. Mas olha como deu bom! Deu bom, assim, deu bom! Eu acabei atualizando para a versão country, porque já vai começar o trabalho aqui, né? Mas tivemos uma grande boa surpresa nesse caminho, porque eu encontrei duas caixas de alho lá naquela dispensa escura onde a gente guarda esse tipo de coisa, né? E tem que ser escurinho mesmo. Só que o Lu já tinha separado outras duas caixas de alho, que também estavam lá, só que estavam em outro lugar. E para ele só tinha essas duas. E para mim só tinha essas duas. Ou seja, agora nós temos quatro. O chapéu estava assim, estava ótimo, né? É assim, mas assim também fica bom. Então temos quatro caixas de alho, muito alho, dá uma olhada. Essas que o Lu achou que tinha. E aqui, se reparar bem, são os alhos mais refugados, assim, não estão tão bonitos. Olha esse aí. Bom dia, gente! Eu estou me preparando aqui ainda, né? Não está adiantando já o trampo. Mas eu já estou surpreso aqui com... Olha o tamanho deste alho! Olha só, gente! Meu Deus! Ó, o dedão! Nossa, é, é, tipo... Eu estou com dó de plantar de tão grande... Olha, meu Deus! Nunca vi! Vou pegar um alho normal. Isso aqui talvez seria um alho graúdo normal do supermercado. Isso aqui seria o graúdão do supermercado, isso aqui é o que a gente vai plantar. Mas a nossa técnica é separar os melhores dentes para a gente ter os melhores alhos depois cultivados, né? Então vamos plantar esse melhor mesmo. E o que sobra a gente faz pasta, trituradinho do alho, né? Para a gente estar temperando. Só coisa linda! Olha só, gente! Que isso! É uma loucura! E é vigor, porque daí vai ter... Eles têm muita energia, muita força para arrancar e produzir uma planta depois bonita. Cheio de dente bom. Muita vantagem. Dá 15 miudinhos, tem que descascar 15. Dá 2, não se descasca 2. Nossa, meu Deus! É, um desse aqui vale por 3, 4 dentes às vezes de miudinho, né? Ou mais. Olha, isso aqui é um miudinho e é um miudinho bom ainda, não é ruim. Olha só! Olha só! Nossa, está difícil, hein? Esse é um miudinho e ele está bom. Nossa, isso aqui a gente estava super feliz nos primeiros colhetos com óleo desse tamanho. E antes de me juntar aqui ao Nenê no alho, eu vou mostrar para vocês o resultado dos serviços que a gente estava fazendo nos últimos vídeos. Aí, olha, só uma passadinha, mostrar toda a agro manejadinha. Agora o capim já murchou. E aí está bem legal de ver. E eu também terminei essas duas últimas linhas aqui, que era o que eu não tinha feito até aquele último episódio. E hoje eu estou surrado, gente. Surrado. Ontem fizemos um trampo foda, foda, que eu achei que nós nem ia conseguir. E aí, olha, podamos essas árvores. Aqui, olha, tem mais de 10 metros de altura e faltava uns 5 metros ainda para a árvore estar completa, né? Que a gente já derrubou. Isso aqui é uma novidade que a gente vai falar nos próximos vídeos. Ano passado a gente engordou um porquinho, um cofrinho, né? Com as moedinhas lá, para a gente fazer um investimento aqui no sítio. Uma novidade bem legal para compartilhar com vocês. Mas vamos para o alho. Também nos últimos episódios a gente preparou aqui, olha, o canteirão do alho e da cebola, mas o alho vai ser aqui. Então ele já está com a terra mexida, está com adubo, tudo no jeitinho, no mesmo formato que a gente também plantou o alho ano passado. E o esquema que a gente está pensando aqui é que vamos priorizar o melhor lugar do canteiro para essas sementes maiores. E aí depois a gente vem encaixando as segundas melhores, terceiras melhores. E vamos ver a diferença. Que o resultado do ano passado, gente, nos surpreendeu, a gente nunca colheu alho tão bonito. Tá, bexiga, contra o alho! Rendeu. Ih, né? Não foi nem... Nem foi tudo, né? Foi metade, diria. Cortamos aqui com a balancinha da vovó. Vamos pesar para ter uma ideia de quanto que vamos plantar e quem sabe ver qual proporção ainda gera de produto final na colheita. Sim. No baldinho? É. Pode ser, né? Ó, que tem alho velho ainda dando graçada. Não, é bem que sobe esse. Ó, a Ana acabou de chegar aqui, já chegou abalando aí... As estruturas, né? Eu recebi uma mensagem muito bonita, na verdade, de uma moça que até deu sementes crioulas para a gente. E eu falei que nossa atividade do dia seria o plantio de alho, e ela falou que era muito simbólico porque hoje, dia 22 de abril, era o dia da Terra. Ele é comemorado mundialmente. E aí, ó, a data representa a luta em defesa do meio ambiente, promovendo reflexão sobre a importância do planeta e o desenvolvimento de uma consciência ambiental. Plantário? Bora plantário. Colocamos os graudão aqui, né? Deu 1,9 kg. Quase 2. E esses vão primeiro, depois a gente pesa mais uma parte e vê se vai... Esse é a certeza que vai tudo. Sim. Porque ele é tão graudão e chega a ser pouca semente pelo tanto de alho que tem, né? Caramba, isso aqui vai dar uns 4 kg de alho para contar. Olha. Sim, fácil. 4, fácil. Agora é meio-dia, então o sol está bem a pino para a gente ficar aí no canteiro do sol. Vamos deixar isso para o fim da tarde e ver o que fazemos agora no meio do dia. Talvez uma leitura, né? Sentar na rede. Hoje é sábado. De sábado. Ah, e uma coisa que eu lembrei é que a gente está seguindo um calendário chamado biodinâmico e a gente escolheu justamente hoje, sábado, para plantar porque é dia de raiz segundo este calendário. Deixa eu achar aqui para vocês. Se vocês entrarem aí na internet e colocarem calendário biodinâmico acessuar. Aqui, olha. Vocês já vão conseguir achar para download e aí a gente vai lá. Aqui vai ter toda a explicação e tal, que é bem importante ler para ter um pouquinho de noção de como é que isso segue, né? E aí vamos para abril, hoje é dia... Dia 22? Isso. 22 mesmo? Então estamos aqui... Raízes, raízes, tubérculos e bulbos e vai até o dia 24, se não me engano, que é na... Segunda-feira. 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 Aí a gente vai seguindo um pouco os movimentos da lua porque tudo está conectado, né? E faz uma diferença depois no crescimento, na produção e vale para todas as culturas. Então, para plantar, para colher... Plantar, colher, fazer poda... Quando cortar madeira, por exemplo, vai tirar madeira para construir, dá para seguir isso aqui também. Cortar cabelo. Cortar cabelo, tem, cara. E as bichinhas surpreendem nós, viu? Porque às vezes estamos no meio da cortada bananeira. Esses dias aconteceu uma que eu peguei na mão isso aqui. Estava atrás da folha pendurada assim. E eu cheguei e tá! Quando eu coloquei a mão, pegou. Uma ferroada. Doída. Mas essa ainda que é a menos doída que tem. Bora lá então. Começar o plantio do alho do ano. Começar com o graudão. Começar com o graudão. Mas que, na verdade, são três em zig-zag. É um zig-zag de dez centímetros entre cada semente, cada bulbo que a gente vai pôr no chão. E aqui nessa proporção assim. E isso seria uma linha, né? É. No caso, duas mesmo. É, que vai ser em cada fideira aqui de estaquinha vai ser um sisteminha desse. Ótimo. Na hora de pôr na terra, tem algum cuidado? Tem. Tem. Tem a bundinha do alho, né? Que fica pra baixo. E o broto sempre sai na parte superior. Tem uns aqui, ó. Esse aqui já tá apontando a brotação dele. E aqui é a parte de baixo. Essa parte de baixo é que junta ele na cabeça. É. Que normalmente tá vários dentes. Isso. Vários dentes juntos, né? Eles estão presos por aqui. E aí em cima que eles soltam as brotações. E aí na natureza, né? Se o alho estivesse lá, ele termina o ciclo dele. Seca a folha e ficam os bulbos armazenados no chão. Aí, por exemplo, aqui passa o verão e normalmente quando ficou, às vezes, uma cabeça de alho que a gente esqueceu no canteiro, parece que não existiu o alho, né? Mas chega, começa o inverno, aí de repente aparece as brotações e fala, ó, mais uma cabeça de alho que a gente esqueceu de arrancar, né? Mas estão lá nessa posição, né? Em pézinho. Então a gente segue a mesma forma. Enterra tudo. Isso. Deixa só a pontinha pra fora. Pra que ele já, no biquinho, ele solta as folhas. Ó, foi feito então o plantio do alho. Fizemos uma gravação fazendo todo o tararé, 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 mas perdemos. Acabou a bateria, perdemos a gravação. E não é a primeira vez que isso acontece, mas tá aqui, ó. O Lu já tá dando aquela boa regada pra garantir, né? Manter bem úmido. Os dentes vêm com força. Ó, como tem muita palha, fica difícil de enxergar, né? Mas aqui dá pra ter uma ideia, ó. Buraquinho, 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 buraquinho. Foi plantado duas linhas ali, duas linhas aqui e duas linhas aqui. Um canteirão baguá. Acabamos de terminar o plantio dos alhos e aí a gente plantou o graúdo e plantou o médio. Um quilo e novecentos do graúdo e dois e meio do médio, totalizando quatro quilo e quatrocentos de alho. Só que não foi plantado tudo, né? Sobrou ainda um quilo e novecentos do médio. Tá tendo uma repetição de números, então parece que tá confundindo mais. Fazendo as contas, o que foi plantado mesmo dos quatro quilos e quatrocentos, dois quilos e meio. Então dois quilos e meio de alho está na roça. E todo esse plantio foi feito em um canteiro. Pela quantidade de semente que ainda sobrou, muita semente. Estamos cogitando a possibilidade de fazer mais um canteiro para aproveitar todo esse recurso. Olha que coisa linda. Queria lembrar para você que de repente ainda não deixou seu joinha. Por favor, essa interação é muito simples, só apertar o botãozinho faz total diferença para a gente mesmo. Por favor. É um trabalho para fazer o vídeo, para filmar, leva um tempo. Então é uma contribuição, uma contrapartida. E aproveito para agradecer muito a todo mundo que está com a gente no nosso financiamento coletivo. Nos ajudando a criar os vídeos, nos ajudando a ter tempo para dedicar tanto para a criação desses materiais quanto para as lives, os papos de quinta. É isso por enquanto. Até a próxima. Avante! Tchau!